Delicioso arroz de bacalhau e olha o purezinho, nossa esse purê temperado de batata doce, gente, é uma verdadeira perdição. Agora, finalizar o arroz de bacalhau, colocando o restante do tomate picado, as azeitonas, tá? Olha isso, vou pedir a minha equipe toda o vale-refeição, porque vão querer levar isso aqui pra casa. Eu quero o vale-refeição agora, tá? Eu vou fazer minha feira no vale-refeição da equipe. Olha isso aqui, gente, ó. Hummm, olha o colorido desse arroz. Vamos servir uma porção aqui, ó, só pra gente montar um pratinho pra decorar. Nossa, gente do céu, olha isso. Arroçou. E o úmido, hein, gente? Deixa o arroz úmido. Por isso que a gente usou o leite de coco, pra depois ficar aquele arroz seco, que nossa, até parece que não tem nem chuva no arroz. Olha aqui, ó. Bom demais. Tá bom, vou parar que a minha boca tá enchendo de água. O arroz já tá gostoso demais. Mas, purezinho de batata doce, que é uma verdadeira loucura. Lembrar só mais uma vez a você, que todas as receitas do programa você confere no nosso blog. É só você acessar www.segredosdochefe.com.br Meus amores, o programa de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado a você pelo carinho e pela audiência. Um beijo no coração. Paz, saúde, harmonia e muita felicidade. Nam-me-horreng-gê-kho. 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 Nam-me-horreng-gê-kho.